Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hagazo e estamos aqui com Marvel vs. Capcom Infinity em uma prévia do modo história. O jogo lança no dia 19 de setembro de 2017 e vamos que vamos. Antes da gente começar, a gente vai fazer a história aqui e vamos fazer a história completa aqui no canal. Então acompanhe esse vídeo e todos os outros até a gente chegar no final, porque trata-se de uma história inédita e que existe apenas para este jogo, beleza? Antes de começar, só quero dizer a vocês que temos uma informação quentíssima e os personagens que vão vir em DLC, se não me engano ainda esse ano são Pantera Negra, Sigma, Viúva Negra, Venom, olha só o Venom aí de volta, Soldado Invernal e Monster Hunter. Então era só isso que eu tinha para dizer para vocês, uma das informações mais quentinhas de todas, vamos para o modo história. A gente, todos aflitos com o canto da vida organica. De suas ruínas, um novo universo vai ser construído no fogo de realidade e espaço. Toda a vida remada em nossa imagem, em steel, free de os pecados da carne. Nós somos Ultron, Sigma. Nós somos seu Deus. Capitão América, As nossas equipes estão em posição. As forças dos inimigos se amassam nas portas do Palácio. Então não vamos continuar eles esperando. Heróis, move out! Oh, louco, heróis! Avante! Eu lendo-te meu shield em qualquer momento. Com nós juntos, isso será um sin. Pronto! Então tá, acerte um golpe, continue tocando nele para dar um combo automático para saber mais sobre os controles, tudo bem? Vamos lá, Capitão América! Versus os drones do Ultron nesse momento. Se parece muito com o começo que a gente fez aqui da demo do Modo História que eles liberaram no meio do ano. Então vamos que vamos. Já foi tranquilo, foi tranquilo esse primeiro combate aí. Mais um drone do Ultron. Eita caramba! E esses caras são... tensos, né? Porque eles lutam com exércitos de drones. Eles vão fazendo mais, fabricando mais e vem, 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 vem e acaba cansando o inimigo na base do... da insistência. Oh! Ah, rapaz, Chun-Li e Capitã Marvel. E aí a gente já nota que, realmente, a expressão facial da Chun-Li tá muito, muito melhor. melhor do que aquela versão. Quando a gente sabe, eles lançam uma versão demo, meio que um alpha ou um beta ou alguma coisa assim, que ainda está em desenvolvimento. E às vezes as pessoas não entendem e... metem o pau! Criticam pra caramba! Mas, na verdade, a gente tem que vir em cima do produto final. Vocês não sabem quando descer, né? Aqui eles vêm! Prontos! Então, tá bom, troca de personagem com RB, mais ou menos um tutorialzinho aqui pra aprender como o jogo funciona. Capitã Marvel, cinista, né? Uma personagem que tá ganhando muito espaço aí nos últimos anos. Vai ter o seu filme solo. Todo mundo achava que ia ser antes de Guerra Infinita, mas aparentemente não. E ela vai introduzir os Kree aí no universo cinematográfico da Marvel. E estamos ansiosos para ver esse filme e o que vai ser. Ainda mais depois do sucesso de Mulher Maravilha, que levanta aí um novo ponto de qualidade para os filmes de super heroínas. Enquanto a gente fala, a gente derrota os drones de Ultron. Vamos lá, vamos ver o que mais a gente tem. Um, três, diferentes estrelas, mesma luta. Dr. Strange! Oh! Fazendo a sua... reverência. Heróis de ambos dimensões. Bem-vindos a nós. O Princesa de Asgard chegou a casa. Vá! Mostra-lhe o que nós fizemos de você. Tá bom. Ele dominou Asgard. E agora a gente tem capangas também. Vem-vindos a Asgard! Sir Arthur! Não é bom! Para um tão pequeno! E você, Thor, é verdadeiro poderoso! Para um deus cego. Tchust, tchust! Não precisa de panicar, grande cara. Eles estão apenas... ...mão se sentem. Eles vão ficar bem. Estão bem. Stark? Spencer? Boa, um arma de lança. Compensando por algo? Só a sua loucura, Iron Man. Tchust! Eu gosto dele! Então, agora a gente vê o poder do Thor e, mais ou menos, além do tutorial, a gente experimenta um pouco todos os personagens. Eu não estou trocando de personagem, mas a gente está aqui com o Thor e com o Sir Arthur. Toma isso. Muito legal a gente ver os dois trabalhando em equipe, um aproveitando dos poderes do outro. O Arthur usando sua lança para poder canalizar os raios de Thor e impactar ainda mais os inimigos. E a galerinha do Asgard, a gente está descansando. Segundo o Homem de Ferro, eles estão tirando a Sony aqui. Será que você me entende? Vamos lá, vamos tentar disso. Ih, caramba. O interessante nesse jogo é que se você jogou, você sabe disso. Se você não jogou, eu digo agora. Quando você chama ajuda do seu parceiro no combate, ele também está suscetível a tomar dano. Então, se você bater no cara que veio ajudar, ele vai perder life também. O que é super legal. Nós já demos aqui os golpes finais, fim. É isso aí. Queremos chegar no chefão aqui, cara. É isso aí. 7-6 8-6 9-6 Vamos lá, Hawkeye. Mano, isso fica embaraçado. Hoss. 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 Ah, eu vou pegar isso como um sim. Não. Esse prisioneiro melhor ter as respostas que precisamos. Ele vai. Ele tem que. Ou esse é o fim. Pare de pensar e vamos lutar, Capitão. X-Car, prisão subterrânea, 88 dias desde a Convergência. A Convergência. A Convergência. A Convergência. A Convergência. A Convergência. Sim, isso é difícil. Toda prisão é a mesma coisa. Você fez um tempo muito difícil, né? Não. Mas eu deixei muitos punks como você. Vamos lá, Cruz Redfield. Mostre todo o seu potencial, o seu poder. Boa. Ele tá com o Rock Raccoon. Como passa. Então vamos trocar aqui. Nossa. Os Asgardianos estão bolados, velho. Melhor no combate. Fecha aí como especial. Como especial não, né? Tá bom. Então vem o Drone em segundo aí pra tomar o especial logo de cara. Boa, cara. Pegou em cheio. Lindo. Sensacional. Rocky. Termina o combate. Beleza. É isso que eu tô falando, cara. É disso que eu tô falando. Show de bola. Agora é só invadir. Isso é isso. Oh, não. Nã-ã. Bad idea. Oh, não. Rocket? O que é isso? Seria? Você sabe quem é isso, certo? Doc, me acolá-me aqui. Commander. Nós temos um trabalho para fazer. Oh. Nós não deixamos sem ele. Nós não podemos segurar esses caras para sempre. Redfield sabe o que ele está fazendo. Eles são uma equipe pequena. Agir. Eles vão fazer o trabalho. Cap. Esse é o Hawkeye. Estamos em tempo. Ele vem. Você vê, Ultron Sigma? Eu tenho um acolado. Beleza. Coram. Todos. Ele vem. Ent vegetable. Vá. Vá. Ele vem. Entre ele. O Gelli요. Quanto семь, vá turnos. Vai, vai, vai! 来 eventually. O mito, cara. Sempre feliz quando ele chega. TASTE MY STEEL! Não! Você ainda darei nos desafios, Prince de Asgard? Você irá pagar por o que você fez para o meu povo. Spencer, comigo! Eu vou te retirar daquele trono, vilão! Fools, nossa vontade é a lei. Nós vamos destruir você. Prontos! Fute! A gente encerrou aqui a demo. Então tudo que vier a partir de agora é lucro. Eita! Erramos nosso ataque. Essa luta aqui era impossível de ganhar. A gente tinha que perder para poder prosseguir com a história. Eu não sei se é a mesma coisa aqui. Vou tentar no meu máximo, não que isso signifique muita coisa. Nossa! Aí, ó. O Asgardian já tá perdendo. Mas a gente não pode bater muito no Sigma, não. Tá vendo? A gente bate um pouquinho. O HP dele já nem mexe direito. Aqui é isso, jovem! Ah! Já cheguei tomando especial, velho. Tá louco! Vamos lá, Spencer. Use todo o seu ataque, cara. Toma! Não defende não, amigo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou perder rapidamente. Pra gente poder passar logo. Não vou nem tentar mais. Vai lá. Eu não consegui vencer. Eu não consegui salvá-los. Ah! Viu! Você vê agora como poderosa você realmente é? É. Eu percebi. Não adianta que eu fizesse e a gente não ia vencer essa luta mesmo. Não para o seu povo, Thor. Eles têm conseguido a perfeição. E, em breve, você será seu princípio mais uma vez. Ah! Ah! Commander Redfield. Você tinha algo para adicionar? Algumas ótimas respostas? Você está subindo, Ultron Sigma! Isso é isso. Algum clichê banal. É interessante que essas seriam suas palavras finalizadas. Muitas palavras. Docter! Vamos sair daqui! Com prazer, Capitão! Bom! O momento era resgatar o Thanos. A nossa inteligência estava certa. O Ultron Sigma tem dois de seis infinitos. As pernas que você falou de? Seis pernas cósmicas de poder infinito. E provavelmente a causa de todo esse buraco. Se ele tem dois, onde são os outros quatro? Isso é o que estamos aqui para descobrir. Thor. Você está seguro de que você está bem? Obrigado, meu amigo. Mas vai precisar mais do que uma gelada colorida para curtir o Deus do Mundo. Segura sua preocupação para as pessoas do Asgard. Ah! A máscara parece ser algum tipo de neuroinhibitor. Supremendo habilidades psíquicas do captivo. Isso não é uma pequena tarefa. Mas eu consegui gerar um campo de contínio que emula esse efeito. Estamos prontos para eliminar suas restrições. A cara de... De medo de todo mundo. Ah, qual é a ideia? Diga-me se você não está realmente planejando tirar essa coisa dele. Nós precisamos dele falar. Eu vou fazer ele falar. Você acha que o prisioneiro pode nos levar a essas ferramentas infinitas? Stark e Rocket diz que ele é perigoso. Não, eu disse que é muito perigoso. É muito perigoso. Por favor, alguém me diga quem ele é. Thanos. O titã do louco. O rei do cosmo. O rei do cosmo. E o garoto da morte. A morte. Você sabe, o rei do Grim Reaper. Mas ela é uma senhora, ou uma senhora. É complicado. De qualquer forma, o garoto do amor quase destruiu o universo várias vezes tentando impressá-la. E você quer dê-lo acesso a essas ferramentas? Deve haver algum outro jeito. Nós estamos sem opções e sem tempo. Take off a mask. Desculpe, Cap. Eu não posso deixar você fazer isso. Estou pronto para qualquer luta. Espero que você tenha pagado para a previsão de saúde. Pity. Estou pronto. Estou pronto. O capitão está sendo espancado, gente! Socorro! Vamos voltar aqui porque a Chun-Li chegou e acabou com a nossa festa. Isso! Maravilha! Para de voar! Opa! Completamente planejado. Tudo isso que eu estou fazendo aqui é para aumentar o drama do combate. Consegui defender! Beleza! Esse não, esse não! Pera aí, vamos trocar, né? Belo, belo, belo combate! Isso, garoto! Tem que acertar, tem que acertar. O jogo não é fácil não, cara. Boa! Show de combo, show de combo! Fecha isso com o Dante! Isso, garoto! 16 hits maravilhosos! Aproveitei cada um deles. Ai! Hum! Toma! Boa! Boa! Fecha os combo, Dante! Isso, garoto! Toma! Toma isso, Chun-Li! Nossa! Beleza! O combate mais intenso até agora, que agora é sério a parada, cara. Os caras estão defendendo ideais. Destruíram ou não o Thanos? Chun-Li se foi. Agora vem o Homem de Ferra Pelon. Toma, garoto! Vamos dar um especial, né, cara? Tá faltando, tá faltando. Ai! Pera aí, pera aí, que tem umas bolas de raio ali. Tô tentando dar um especial, mas não tá saindo, cara! Como é que tá o especial do Dante? Toma! Ae! Ah, não defende não, cara! Macanagem! Ae! Toma isso na cara, Tony Stark! Uh! Ah! Suei, velho! Tá louco! 20 hits! Maravilha! E agora a gente vai liberar o Thanos, sim! Vai ter Thanos, sim, caramba! Isso aí, Toma! Bota a moral nessa parada. Eu entendo por que você hesita. Nós todos perdemos algo. Amigos. Família. A casa. Mas com a poder das Infinity Stones, nós podemos derrotar Ultron Sigma. Descubar os horrores que ele derrotou. Asgard pode cair uma vez mais. Ou... Os mortos poderiam viver novamente. Sim. Porque isso sempre funciona ótimo. Thanos alone pode nos levar ao Infinity Stones. Ele está ligado para eles. É a única maneira. É... Bem... Eu não quero recordar que isso é uma boa ideia. Se isso vai para o norte. Se o seu sangue derrotar seu lixo. Ele está em você. 3... 3... 4... 3... 4... 4... É... V... 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 Derruba o deus do trovão com cuidado, tá gente? Não de mim. Não de mim. Mas de um de vocês. É... Derruba o deus do trovão com cuidado, tá gente? Com muito cuidado. Simplesmente. Você tem que me brincar. Desculpe-me, meu amigo. Mas isso deve ser feito. Pronto. Certo. Tá certo então, né velho. Você fica... Nossa. Beleza. Você fica... Preso ao vírus do Sigma. E começa a rir desvairadamente. Solta as lanças aí. Ah, vamos pegar o Gavião, né cara? Por que não botar o Gavião pra lutar contra o deus do trovão descontrolado? Sai correndo e vem, Gavião. Isso, cara. Boa. Todas as suas flechinhas. Que poderoso. Zoeiras a parte, cara. Vamos tentar matar ele. Ele tá sozinho nessa, né? Ele não tem nem parceiro. Olha o Thanos lá atrás olhando a gente. Trama. Isso. Boa. O legal é que a gente tem flechas elementais, né? Boa. Flecha de gelo. Flecha de raio. O Gavião não vem assim completamente lamentável, não. Olha lá, olha lá. Vamos lá. Sarato. Preciso de você. Boa. Ai, os dois apanhando, cara. Não, 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 não. Péssimo, péssimo. Ai, ai, ai. Dá umas lancinhas nele aí. Boa, garoto. Nooo. Beleza. Pegou ele assim, desprivilhido. Ah, aquele salto, tipo, maravilhoso. Não, 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 não. É, bela defesa. Foi, foi incrível. Toma isso, Thor. Você vai ser parado. Isso. Ah, ai. Fui derrotado. Mas agora, nossas chances estão com o Gavião arqueiro. Vai, Gavião. Vai, Gavião. Boa. Não, garoto. Isso. Boa. Vamos zoar o Gavião arqueiro e ele foi a nossa esperança. Resolveu o problema e parou o Thor. Pô. Criaturas cansadas. Por que resiste? Ultron. Sigma. No sangue, como se fosse. Mas não a nossa própria. Nós tínhamos um sonho. Nosas duas realidades desequilibradas. Se juntaram para formar um único, perfeito universo. Com toda a vida biológica realizada em nossa imagem. Mas ainda... Aqui você está. Você vai achar que nós somos descobertos assim. Sim. Mas você vai mudar. Como seu companheiro, Thor, tem. Ele é uma parte de nós agora. Agora, purificado. Imaculado. O vírus do Sigma vai infectar vocês todos em tempo. Acerteza nosso dono. Ou seja destruído. Ele está tentando ir para o Ultron Sigma. Stopa ele! Não! O cara pegou só o cara mais forte do nosso time. Tirando o Dante. O que... O Quinjet 1 está em volta. O que é o Danos? O que é o Danos, cara? O que? É a Gamora! Temos o S.O.S. da Towers e voltamos para casa. Nova, feliz que você está segura. É um dia muito longo. O que você encontrou lá no No Moon? Problema. Ultron Sigma se formou uma aliança com o Imperator No Moon, Grandmaster Mayo. Eles estão amando um armário contra nós. Sua número crescer cada dia. Olá, Gamora. Como meu avião favorito. Rocket. Tem mais. Mayo está testando algum tipo de arma biológica. Um gás. O S.I.M.A. Virus. Gamora, tem algo que você deve saber. Nós temos Thanos. Thanos? Você trouxe ele aqui? Por que? Se nós vamos parar de parar Ultron Sigma, nós precisamos de Infinity Stones. Ele não vai te ajudar. E se, por alguma chance, Thanos obtém os Stones, ele nos mostrará com a nossa merce. Ele te levantou como seu próprio. Convinte-o. Ih, caramba! Vamos ter mais uma treta entre os dois. A gente já esteve jogando os Guardiões da Galáxia da Telltale aqui, os dois se encontrando, etc. Mais uma vez. Vai! Daíra, você veio para pedir para minha ajuda? Você deixaria o Ultron Sigma ter seu caminho? Próximo, não haverá ninguém para você matar a morte da sua filha. Você não tem escolha. Ajuda-nos! Me deixe, e eu lhe darei o que você quer. Não tem problema, Thanos. Sim, se a confiança é uma rua de dois. Agora, você está caindo em uma caixa no lado da rua. Dê-nos a causa para confiar em você. Ajuda-nos para encontrar as Estão Infinitas. Dê-nos para encontrar as Estão Infinitas. Muito bem. Ajuda-nos para encontrar as Estão Infinitas. Os seis serão nossos. A pedra de tempo se encerrou atrás de uma barreira, além do tempo, em um lugar em que o Ultron Sigma não sabe nada e não conseguiu chegar. Mistura meio que de Monster Hunter com Wakanda do Pantera. Olha quem está aí, cara. Só estão os Hadouk e Nilil. King T'Challa, o captivo. Seu majestade, eu sou... Eu sei quem você é, Ryu. Que negócio você tem em Balconda? Eu fui parte de uma missão de pesquisa, estudando anomalias causadas pela convergência de nossos dois universos. Nosso esforço se tornou em algum vortex. O piloto perdeu o controle. Só um outro sobrevive o caixão. Um cientista. E onde é esse... cientista? Ooooooooh Oooooooh Que chegada, cara! Hulk, lembre do que te ensinou. T than tę �is essa رage. Olájuda a imaginar Deus. vídeo por aqui, e a gente vai ver se Hulk controlará sua ira no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado, me segue no Twitter e Instagram, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o cílio da notificação, é nóis! Não tem mais vídeos aqui pra vocês assistirem, tchau!